Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a minha humilde loja. Estou com esse aparelho televisor marca Filco 32 polegadas que está apresentando o seguinte problema. Logo após a vinheta. Bom, esse aparelho está com o seguinte problema. Você liga ele e ao ligar apresenta a logomarca, mas antes mesmo de começar qualquer programação, seja em AV, HDMI ou TV, o aparelho desliga e você tem que ligá-lo novamente. E ele fica nesse ciclo, você liga ele, tentando fazer com que ele funcione, ele desliga. Ele não liga novamente, você tem que ligar ele acionando o botão power, seja da TV ou do controle remoto. Ele já foi para uma outra assistência, podemos ver aqui uma etiqueta de serviço, no qual havia ido por falta de imagem. Foi reparado, a reparação foi a troca dos barramentos, eu não sei se foi feito uma troca. Mas o aparelho funcionou durante um bom tempo, de acordo com o cliente, e agora está apresentando esse defeito. Bom, eu vou testar o equipamento, para que vocês possam ver o sintoma, pois o defeito não sabemos ainda. E aí seguimos com a abertura do equipamento, para análise e a possível reparação. Bom, vou fazer esse teste, inserindo um sinal de imagem e áudio em AV, pois não dá tempo de conectar o pendrive e buscar a função pendrive. Já conectei a rede elétrica, vou ligar o MPS e vou ligar a TV. Dá tempo de chegar aqui na frente ainda, ver a logomarca da TV. E aí está, o aparelho desliga realmente, tá? Se fosse algo relacionado a falta de imagem, ele continuaria com o som e sumiria somente a imagem, mas ele está desligando. E aí você tem que ligá-lo novamente, para que ele volte a funcionar. Temos aqui, novamente, o fio. A imagem, o áudio. Vamos aguardar mais uma vez. E aí está. Esse é o sintoma que o aparelho vem apresentando, né? Bom, vamos abrir e fazer uma análise, para saber qual o defeito que o aparelho está apresentando, né? E o porquê está acontecendo isso. Se você é um seguidor dos meus trabalhos e gosta dos serviços realizados, conheça outros canais recomendados, acessando a página inicial deste canal. Gosta de reparação de equipamentos de áudio profissional? Gente, eu acabei me empolgando aqui com a quantidade de parafuso que esse aparelho tem. Que eu retirei até o parafuso de fora, que não precisava. E eu acho que a indústria gastou tanto parafuso nesses equipamentos no início da década, que hoje em dia estão fabricando os aparelhos sem parafuso por falta de parafuso, né? Não é possível. Bom, vamos lá, galera. É o seguinte, eu retirei os parafusos aqui desnecessários, mas vou seguir em frente aqui com a análise para verificar o que está acontecendo com esse aparelho. O porquê que esse aparelho está desligando. Bom, eu liguei o testador LVDS, mas não tem nada relacionado aqui a defeito de imagem, tá? Vimos que o aparelho está ligando, temos a imagem. Eu coloquei o LVDS somente para que eu possa saber se o aparelho ainda está ligado, né? Pois ele desliga em seguida. Então, teremos aqui a imagem, né? E podemos monitorar se o aparelho continua ou não ligado. Simplesmente porque eu desliguei o cabo de alimentação dos barramentos de LEDs. Eu preciso saber se existe algum problema com os barramentos e está acontecendo, né? Do aparelho desligar. Alguns aparelhos ocorrem isso, outros simplesmente inibem a alimentação para os barramentos. O aparelho continua ligado, sem imagem e somente com áudio, tá? Já estou com o MPS ligado. Eu vou ligar aqui a TV. Temos aqui a marca Filco. Nesse momento, o aparelho apresenta um pequeno zumbido aqui na área da fonte. E ainda está ligado, tá? Podemos ver aqui pelo LED, que está verde. Se o LED ficar vermelho, o aparelho desligou. O cabo que alimenta os barramentos está desligado. E vamos aguardar um pouco, né? Pois não demora muito e o aparelho desliga. Olha só. E podemos perceber, né? Que existe um problema na placa principal e por isso o aparelho está desligando. Eu vou ter que retirar a placa principal para verificar se há algo de errado, né? Algum componente avariado ou mesmo soldas frias. Bom, aqui temos a placa principal que é integrada à placa fonte. E essa placa já foi substituída. Talvez o cliente não saiba o que houve com a TV a primeira vez, né? E disse que foi troca de barramentos por falta de imagem, né? Talvez não. Possa ser que tenha sido um problema na placa principal e por isso o aparelho parou de apresentar a imagem. Eu não sei, tá? Só estou fazendo aqui suposições devido perceber que essa placa já foi substituída. Temos várias marcações, inclusive marcação em todos os capacitores. Provavelmente tenha sido um recap também nessa placa. Não sei se a placa foi restaurada ou se era uma placa nova e só fizeram demarcações para que ninguém substituísse a placa. Mas temos aqui a data que foi feita a substituição. Junho de 2021. Então é muito provável que essa placa possa ter apresentado algum problema agora, né? E tenha que ser substituída novamente. Não sei, tá? Eu vou tentar fazer uma restauração de software da placa. Eu não digo atualização porque a atualização talvez possa ter sido feita. E por isso o aparelho possa ter apresentado algum problema, tá? Eu vou fazer uma restauração para que a gente possa verificar se o problema vai ser solucionado somente com a restauração ou se essa placa terá que ser substituída novamente. Galera, é o seguinte. Eu sou um técnico suficiente para dizer que nós, às vezes, erramos, tá? Como viram, eu retirei os parafusos de onde não precisava. Depois eu retirei os parafusos da parte central. Retirei a tampa. Fiz alguns procedimentos no qual eu pulei o procedimento necessário, né? O primeiro procedimento que deveria ter sido feito nessa TV antes de abri-la. Que seria a verificação se o software não estaria corrompido ou estaria com algum problema. E fazer o download do firmware, do software. Bom, fiz isso após todos os procedimentos. Verificar que a placa já havia sido substituída, como viram. E baixei o software da TV, colocando no pendrive e fazendo a instalação. Infelizmente eu não filmei essa parte, gente. Porque eu achei realmente que a placa poderia estar com problema. E após ter feito a atualização, né? Concluir que não era a placa. Realmente era a falta de atualização do software, né? Ou restauração, como dizem. Porque a atualização não existe mais para esse aparelho. Tá? Eu liguei aqui. Deixa eu arrear aqui a porta. Vamos lá. Vou ligar a TV. Liguei a TV. Ela desligava rapidamente, né? Após alguns minutos de uso. E isso não está mais ocorrendo. Graças a Deus, foi somente a atualização. Fala galera. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Está mais um aparelho reparado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Eu prometo que no próximo vídeo eu mostro como é feita a atualização da marca Phil. Tá? Espero que vocês deixem aí o seu like. Deixem o seu comentário. Compartilhem esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.